Tivemos um problema, agora tudo solucionado. Cidadãos de todo o país podem votar até 7 de setembro no plebiscito popular sobre a reforma política. Este é o assunto em debate no Mobiliza de hoje. O que é necessário para mudar o sistema político brasileiro? Como o plebiscito pode possibilitar essas mudanças? O que a população acha do plebiscito? São perguntas que o Mobiliza de hoje busca responder. O programa conta com a participação do professor de direito da URGS, Eduardo Carrion, do membro do Levante Popular da Juventude, Lúcio Centeno, e do professor de direito da Omicinos, Ricardo Giuliani. O Mobiliza vai ao ar nesta terça-feira, logo mais a partir das 11h30 da noite. A reprise você confere no sábado, às 2h da tarde. Fortes pancadas de chuva e granizo provocaram estragos em várias cidades gaúchas no início da manhã. Mais de 350 casas tiveram o telhado danificado em Santiago, na região central. Em apenas 15 minutos, o acúmulo foi de 27 milímetros no município. As pedras de gelo impressionaram moradores pelo tamanho aproximado de uma bola de golfe, com cerca de 40 milímetros de diâmetro. E confira agora a previsão do tempo para amanhã no Rio Grande do Sul. Grande variação de nebulosidade nesta quarta-feira. O dia começa parcialmente nublado, com nevoeiro em todas as regiões. No litoral norte, deve chover localizadamente e nas missões à tarde, a chuva se intensifica e há risco de temporal nessa região. Sol entre nuvens amanhã na capital, em Porto Alegre, faz 22 graus. Em Tramandaí, a chuva chega ao entardecer de forma rápida e isolada. A mínima é de 15 no município. O noroeste gaúcho registra temperaturas amenas durante a quarta-feira. Os termômetros marcam 24 em Ijuí. Na região central, o tempo permanece fechado e úmido, mas não chove. Em Caxeira do Sul, faz 16 graus. E o céu fica claro na fronteira oeste. A máxima alcança os 26 graus em Uruguaiana. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural lançou na Expo Inter o relatório de atividades 2013. Nós vamos saber mais sobre o trabalho do Senar com a repórter Lívia Guilhermano, que está no Parque Assis Brasil. Lívia, é com você. Olegário, nós estamos aqui com o João Teles, o chefe da divisão técnica do Senar. O Senar está completando 20 anos. Qual a avaliação que se faz das atividades aqui no Estado? O Senar, com esses 20 anos, nós já capacitamos e treinamos mais de 7 milhões e meio de pessoas. Nos diferentes tipos de cursos. Nós temos na formação profissional, movendo cultura de leite, no primeiro lugar, gestão das propriedades, a inclusão digital. Nós temos também na promoção social, artesanatos. E um programa que nos chama muito a atenção, na realidade, dois programas, é o Agrinho e o programa Alfa, que é a alfabetização do homem do campo, onde mais de 20 mil pessoas foram alfabetizadas no interior do Estado. Isso faz com que o Senar hoje tenha a sua maturidade e estamos hoje projetando para o futuro com a agricultura de precisão e irrigação e fazendo com que isso, levando ao produtor rural essas oportunidades aí, desde o artesanato até a agricultura de precisão. São cursos gratuitos? Cursos gratuitos aos nossos produtores, onde eles podem procurar o seu sindicato rural, fazer a sua inscrição, mobilizar os seus grupos, onde o nosso instrutor terá toda a infraestrutura e aí, para dar para os nossos, essa condição aos produtores, aos colaboradores, mais de 170 cursos que nós estamos oferecendo ao nosso produtor rural. Quais são os mais procurados? Hoje a gente está procurando a inclusão digital e gestão. Gestão da propriedade, que nós achamos interessante que hoje o produtor tem que saber quanto que ele está gastando nos seus produtos, seja ele soja, milho, trigo, leite. Muito obrigada pela sua participação. Lembrando que amanhã, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, vai visitar a Expo Inter. Ele participa da cerimônia de entrega do primeiro prêmio da Agricultura Familiar de Jornalismo e da abertura oficial do Pavilhão da Agricultura Familiar, que este ano conta com mais de 200 expositores. Por hoje é só, amanhã nós voltamos com mais informações da Expo Inter. Olegário. Obrigado, Lívia. E os criadores apostam em nova estratégia para comercializar os animais na feira deste ano. A redução no número de cabeças em troca de qualidade. Elas entram em campo como se fossem estrelas. Desfilam, são avaliadas e recebem aplausos. Manter um animal aqui custa em média mil reais por dia. Por isso, tanto esforço para vendê-los. Esta cabanha já trouxe até 38 animais para a feira. Neste ano, só vieram 13. O proprietário explica que mudou a estratégia e agora só traz os melhores. Não adianta você trazer 20, 30 animais e deixar um pouco a desejar. Então, você traz menos e mais com boa apresentação. Os custos com alimentação, hospedagem e transporte dos animais são uma das explicações para a redução de 12,3% na quantidade de animais inscritos na Expo Inter este ano. Eles caíram de 5.600 no ano passado para 4.900. Outro motivo são os bons resultados da última feira, em que a comercialização foi recorde. Quem comprou o ano passado, e como o ano passado foi um ano espetacular, este ano ele se retrai um pouco. Ele já investiu, digamos, na genética essa dele. O ano passado eu comprei, talvez este ano eu não precise comprar, vou deixar para um próximo. Quem consegue vender um ou dois animais já paga os custos da vinda. Por isso, os proprietários continuam apostando na Expo Inter, vitrine para os animais e para as vendas. Como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado. Se não ser aqui, daí tem dificuldade de vender lá. Então, por isso, a gente faz um esforço e vem aqui todo ano. O Jornal da TV termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TV Notícias e no Jornal da TV, a primeira edição, ao meio de 30. Nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho